Seja bem-vindo a mais um episódio do Copini Séries, hoje eu falo da Sér Gaúcha, de Gramado e o assunto do vídeo de hoje é sobre como você deve desprezar o estado social das pessoas e cara, estava ali sentado respondendo as perguntas diárias do meu Instagram e inclusive se você não participa disso, eu te recomendo participar vai lá, me segue e deixa todo dia uma pergunta lá que eu respondo, todo santo dia às vezes até em final de semana, um cara me deixou uma pergunta bem assim Copini, por que as topzinhas da minha cidade só parecem gostar do Zé Droguinha? respondi o cara lá tal, mas sinceramente eu estou um pouco me lixando, se Patricinha gosta de Zé Droguinha mas isso me faz trazer uma outra questão e essa outra questão provavelmente aqui vai soar como um conhecimento um pouco mais mirim não tão aplicável se você for um cara adulto, preocupado com questões mais importantes da vida mas se você for um pouco mais novo, isso aqui pode fazer muito sentido para ti tem uma coisa que eu sigo isso há muito, muito, muito tempo que vai mudar a sua vida se você seguir isso também, simples eu quero que você despreze qualquer tipo de status social qualquer tipo de rótulo, qualquer tipo de... enfim, rótulos relacionados a status social, a riqueza qualquer coisa que você faz que pode ser atribuída a um rótulo de status mas você não precisa militar em cima disso, você só precisa desprezar você só precisa ser indiferente a isso você não buscar isso e você ignorar o status social das outras pessoas também é muito comum as pessoas se sentirem completamente inseguras com relação a alguém com status social superior a elas eu acho que você deve viver uma vida de crescimento, você deve buscar sempre crescer você deve reconhecer quando uma pessoa cresceu todo mundo vai de certa forma, independente do que você pensa, ter seu mérito sobre as suas conquistas e de vez em quando é inevitável você dizer que o ego vai estar sempre envolvido no crescimento das pessoas vai ser um fator motivador para o crescimento das pessoas agora, quando você coloca por exemplo, que nem esse cara que me perguntou patricinha em um rótulo, o que é patricinha para esse cara, patricinha é uma mulher talvez muito bonita, talvez de uma classe social mais elevada a dele mas ele categorizou essas pessoas, ao categorizar ele coloca essas pessoas em um grau acima do dele então ele está sempre colocando as pessoas em graus, não sou politicamente correto nesse sentido mas eu acho que quando alguém faz isso, essa pessoa se coloca num grau inferior tudo é um jogo de status social, quando você transcende esse jogo de status social é meio como se você se libertasse disso, você estivesse livre disso e o status social da outra pessoa não afeta mais a você você percebe nas pessoas ao seu redor que existe uma espécie de matriz que rege o comportamento delas essa matriz se chama status social você vê pessoas admirando, em uma linguagem mais simples pagando pau, lambendo as botas uns dos outros porque o fulano tem um status social maior, ele é admirado, ele é venerado e hoje isso mais do que nunca, isso parece um papo que deveria ser falado há 10 anos atrás onde era tudo mais evidente, mas hoje mais do que nunca isso está em evidência justamente por causa que estamos numa vida cada vez mais de aparências e menos de realidade culpa do instagram, mas também não estou demonizando o instagram, também uso só que status social está se tornando cada vez mais a máscara do status está se tornando cada vez mais grande na pessoa então imagina essa máscara, antes era uma máscara, hoje é uma armadura inteira hoje é uma vestimenta inteira de status social não é à toa que você tem marcas que não tem nada demais vendendo uma roupa, uma camiseta simples, num tecido simples só que com a marca aqui, há um preço exorbitante e sempre tem gente de cabelo colorido para comprar e depois eles ainda tentam sustentar que isso é uma filosofia de vida olha o quão ridículo é isso, tente transcender tudo que está relacionado a status social então se uma outra pessoa tenta impor um certo status sobre você ou talvez ela não tente impor, ela simplesmente está lá, ela está sendo admirada não admire essa pessoa, não tente ser como essa pessoa não coloque aquilo como modelo não importa se as outras pessoas famosas, os seus ídolos estão fazendo isso, inclusive idolatrar alguém já é um negócio errado, já é um negócio nocivo já coloca outra pessoa num status acima eu acho que é nativo do ser humano, esse negócio de idolatria esse negócio de status social, esse negócio que nem esse cara no sentido mais bairrista as patricinhas da minha cidade as patricinhas só são vistas como patricinhas porque tem uma legião de homens colocando elas no status de patricinha ao menos o meu ponto de vista, o meu conceito sobre isso embora esse não seja um assunto que interesse para mim patricinha é alguém acima de você, é alguém que está, alguém inacessível para falar bem a verdade, isso é uma coisa meio retardada, é uma coisa meio de filme dos anos 90 filme escolar, colegial dos anos 90, que passava na sessão da tarde onde a patricinha usava rosa, tinha um poodle e um new beetle pegaram esse conceito, trouxeram para o país da jabuticaba, abrasileiraram e hoje a patricinha é um ser acima de você, independente de onde você esteja e a patricinha se atrai pelo Zé Droguinha, como uma forma de transversão, transgressão de quebrar as regras e os preceitos morais que são passados de pai para filho da patricinha que era filho do pai rico, empresário, cheio do dinheiro enfim, se eu entrar nesses assuntos eu vou acabar saindo do foco a mensagem desse vídeo, ela deve se manter muito simples ignorem completamente, brutalmente, o fator status social das pessoas não importa quem ela seja, quem a patricinha seja, ela é uma pessoa não importa quem o playboyzinho seja, é só uma pessoa, uma pessoinha a pessoa é frágil por dentro, não importa quantos bens materiais ele tenha não importa se ele comprou, se ele ganhou dos pais não importa quanto ele ganha ou quanto os pais dele ganham é só um playboy, é só uma pessoa essa é uma das primeiras coisas que você tem que aprender, que você tem que levar para a vida não importa o status social se você algum dia fizer dinheiro, se tornar rico, ter sua liberdade financeira e quiser usufruir de coisas de qualidade, é um direito seu agora, você vai fazer isso quando você ficar adulto e aí, você tende a se desbloquear daquele negócio de tudo é uma maneira de causar um impacto melhor no outro de causar uma impressão melhor no outro isso é um desbloqueio que te traz muita liberdade uma espécie de liberdade mental, você viver livre disso todos os meus vídeos sobre o ego, meio que ensinam isso enfim, se eu me estender demais aqui, eu vou acabar me tornando um pouco repetitivo então ignore brutalmente o status social das pessoas não interessa se o status é baixo ou é alto, ignore e sempre olhe os indivíduos de indivíduo para indivíduo de igual para igual isso constrói uma confiança ao longo da vida, isso constrói uma veracidade ao longo da vida que simplesmente vale a pena deixa um eco pinito aqui e aí